Live a Live, RPG original lá de Super Famicom, desenvolvido e publicado pela Square Enix lá em 1994 que infelizmente teve seu lançamento só em território japonês e agora em 2022 ele saiu um remake nos moldes HD 2D para o Nintendo Switch e no comecinho de 2023 tivemos a versão dele para o PC Steam e para os consoles ele foi dirigido por Takashi Tokita, conhecido por seu trabalho em outros títulos como Chrono Trigger, Final Fantasy 4 e Parasite Eve, entre alguns outros de acordo com Tokita o remake começou a ser planejado no início de 2019 e que desde então seria feito em HD 2D já que para ele o estilo combinava com o original de Super Famicom e que por conta da pandemia acabou atrasando um pouco do seu desenvolvimento o Guido acrescentou também que como o jogo era dividido em capítulos eles conseguiram uma abordagem diferente no HD 2D que foi usado em Octopath Traveler, que eu particularmente prefiro o estilo que eles optaram ali no Live a Live o estilo adotado pelo Live a Live é um pouco mais nítido que na minha concepção acaba ficando mais agradável aos olhos o remake consegue trazer áreas da versão original, mas consegue modernizar o que é necessário cenários mais nítidos, sprites maiores de personagens e principalmente chefes e uma interface mais intuitiva e clara as artes do remake foram feitas pelo Naoki e Kushima que compõem o Asano Team que é um time de desenvolvimento ali dentro da Square Enix tem lançado jogos muito, muito bons exemplos como os próprios Octopath Travelers, os Bravely, entre outros mas claro respeitando o estilo e traços dos artistas originais uma das sensações ao se jogar é realmente a individualidade de cada capítulo e o fato de cada um ser feito por artistas diferentes com certeza contribui para a riqueza dessa ambientação a música também foi arranjada com supervisão da Yoko Shimomura sendo inclusive o Live a Live o primeiro trabalho dela na Square Enix e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O jogo é o único para apresentar uma estrutura de narrativa não linear, composta por sete capítulos que são independentes, cada um com sua própria história, ambientação e características. Cada capítulo é ambientado em uma época e localização diferente, desde a pré-história até um futuro mais distópico. Os capítulos são protagonizados por personagens distintos, com habilidades e objetivos únicos, no entanto todos os capítulos possuem aí uma conexão. Inclusive na época de desenvolvimento da versão de Super Famicom, a intenção de Tokita era fazer algo diferente daqueles da época, com vários personagens e abordagens diferentes. Um jogo que você conseguisse encerrar um cenário em uma ou duas horas e que te desse uma sensação de dever cumprido. E sinceramente o jogo cumpre muito bem esse papel. Eu amo RPGs longos, com histórias mais densas e mais complexas, mas a V-Live consegue te contar várias histórias cativantes em pouco tempo em cada arco de personagem. Me aprofundando mais nesse assunto de RPGs com vários personagens, uma sensação que eu sempre estive em vários jogos que usam desse estilo de narrativa, foi que sempre me cansaram demais. Quando um jogo tem vários personagens e cenários para cada um deles, se essa campanha possui muitas horas, eu acabava me cansando de continuar outra campanha logo em seguida. E apesar de estar curiosa como a história iria se entrelaçar, ou em alguns casos até me decepcionar por não se entrelaçarem, eu acabava deixando pra jogar um pouco tempo depois pra não acabar saturando daquele game. Ou seja, eu não me sentia tão motivada a continuar a campanha, já que essas muitas horas já tinham me cansado de certa forma. Então normalmente eu faço essa breve pausa pra campanha seguinte. Por isso, o Live a Live faz isso com maestria. Ele não se alonga muito em cada campanha e te conta o suficiente pra você se apegar e entender as motivações dos personagens, assim não te cansando e te motivando a fazer todas as histórias que existem no game. No entanto, mesmo com seu lançamento restrito, o Live a Live ganhou uma base de fãs muito dedicada ao longo dos anos. E muitos consideram o jogo uma pérola oculta da era dos RPGs clássicos. Seu estilo de narrativa não linear e a diversidade de experiências dentro de um único jogo torna o Live a Live uma experiência única e memorável para fãs de RPGs. Embora seja comum ouvir que Live a Live é pai de Chrono Trigger, acredito que essa fama se deve por ambos os jogos compartilharem de alguns membros de equipe de produção, principalmente o Takashi Tokita, e abordarem temáticas de linha do tempo. Apesar de brincarem com essa temática, Live a Live aborda eras diferentes, com personagens diferentes nessas eras. Já o Chrono Trigger explora, de fato, a temática viagem no tempo. E, de acordo com Tokita, na época de desenvolvimento do Live a Live, o de Chrono também já havia se iniciado. Tokita desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Chrono Trigger como diretor de seus eventos, responsável pela elaboração de muitas das cenas e momentos memoráveis do jogo. Sua contribuição foi valiosa para a criação da narrativa e de enredos mais complexos como o de Chrono. Os dois jogos compartilham de certas semelhanças em termos de estilo de jogo, narrativa e elementos de RPG, mas cada um com sua própria identidade distintiva. O diretor cita também que queria um RPG que fosse inovador na maneira de contar as histórias e que surpreendesse, citando até o mangá Devilman como uma inspiração de uma obra que o surpreendeu. Inclusive, a gente vê algumas semelhanças ali que ele colocou principalmente na questão do protagonista do futuro mais próximo, ter o mesmo nome do protagonista de Devilman, né? Akira. E o início de história que também lembra de alguma forma, porque a gente pega e vai com o nosso amigo de longa data para fazer alguma coisa muito importante e algumas características também. Uma curiosidade é que, de acordo com o Tokita, em uma entrevista para Arafamitsu, o arco medieval tem fortes inspirações em Dragon Quest IV, já que para ele, como o herói de Dragon Quest não possui falas, é muito mais fácil se identificar com o Psaro. E que por isso ele quis contar a história de uma perspectiva diferente de ser um simples herói. Ele enfatiza também que gosta muito de Dragon Quest II e IV. A jogabilidade Live a Live também é um diferencial, ele mescla elementos de RPGs de turno e RPGs táticos. Cada personagem possui técnicas únicas que se diferenciam entre sua potência, alcance e tempo para serem usadas. Essas técnicas podem ser usadas de maneira ilimitada, porém, é necessário calcular qual o melhor momento, já que o inimigo pode interromper sua conjuração. Tendo assim, o combate consegue ter bastante individualidade e conversar com cada personagem. O Boromaru usa técnicas ninjas, já a Akira usa esse poder de ler mentes no seu leque de habilidades, e assim vai. Uma das novidades do remake foi a edição de vozes nas falas, e com certeza a melhor edição dessa versão. De acordo com Tokita, os dubladores foram escolhidos todos por ele, e com certeza torna a experiência muito mais imersiva. A taxa de encontros aleatórios em relação à versão original também foi reduzida. O medidor de ação no remake se tornou visível para o melhor controle de seu turno e do inimigo, permitindo assim também um planejamento melhor das suas estratégias. O jogo infelizmente não possui legendas em PT-BR, mas existe uma tradução para o português sendo feita por fãs em andamento. Eu vou colocar para vocês agora a comparação entre algumas cenas do original de Super Famicom e do remake. While men of subtle talons worked in shadow to shape eva- Nuh ha! Nuh ha! Nuh, 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 nuh! Nuh, 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 nuh considerações finais da minha experiência aí com Live Alive Remake na versão de PC da Steam Live Alive é um daqueles RPGs que você precisa jogar ele é muito único até os dias de hoje e consegue se sair bem tudo que faz não espere dele um RPG muito longo onde você vai passar muitas horas e horas e na minha opinião isso é um diferencial e um ponto positivo dele ele consegue contar histórias de vários personagens de maneira efetiva simples e direta o sistema de batalha intuitivo extremamente satisfatório ao se masterizar ele te permite com que dependendo da sua estratégia você tenha batalhas mais fáceis ou mais difíceis dependendo do seu progresso e também na sua visão de jogo versão remake tendo diminuído a taxa de encontros aleatórios ainda bastante deles porém não é algo que tenha me incomodado já que existe a possibilidade de fuga mas uma dica cuidado ao usar excessivamente eu particularmente estou acostumado com jogos que tem encontro aleatório e então não é isso é algo que me incomoda tanto mas saiba que caso você se irrite com facilidade com encontros aleatórios ele tem uma taxa até que alta a trilha sonora da Yoko Shimomura é impecável imersiva e muito marcante trilhas que com certeza você vai querer colocar na sua playlist depois essas que se ambientam bem com o capítulo ao depender da era do game que você se encontra mim o HD 2D de Live Alive é o melhor já feito pela Square Enix e eu particularmente gosto muito desse estilo e já curto muito o que foi feito em Octopath Traveler 1 e 2 mas em Live Alive ele ainda foi mais aprimorado usaram da mesma engine porém nesse game tudo parece mais nítido que para mim torna a experiência ainda melhor a individualidade de cada capítulo é só o ponto alto e a história consegue fazer conexões muito boas entre elas uma história simples com pontos muito fortes que te fazem entender dos porquês do caminho que você percorreu até o fim cheio de referências e muito capricho envolvido você que é amante de RPGs com certeza não pode deixar de jogar Live Alive